O direito à informação é garantido pela Constituição Federal e esse direito ganhou uma importante aliada no dia 16 de maio, a Lei de Acesso à Informação, que fixa obrigações, procedimentos e prazos para publicidade de documentos. Especialistas acreditam que a nova legislação deve fazer com que a democracia no Brasil alcance outro patamar de maturidade. No Repórter Justiça desta semana, você vai ver que para chegar até aqui, o país precisou percorrer um longo caminho. Em 1964, nas ruas, a Força Pública, a polícia militar da época, tentava conter manifestações nas principais capitais brasileiras. As cenas de violência marcaram a tomada de poder pelas forças armadas. Começavam os chamados anos de chumbo, em que o que prevalecia era a cultura dos segredos. Todos eles procuram esconder as suas mazelas, as suas violações maciças. Portanto, chegamos com mais de 20 anos de Constituição, com a redemocratização que vai atingir 30 anos, estamos já muito próximos de poder conhecer efetivamente o que ocorreu nos porões da nossa ditadura. Considerando que tem famílias que não enterraram seus mortos, familiares que até hoje choram a morte e o destino desconhecido dos seus próximos, e temos vítimas que até hoje sentem os efeitos do que aconteceu. O teor de documentos e a informação, a matéria-prima de comunicadores, pesquisadores e jornalistas, foram suprimidos da realidade brasileira. Com o AI-5, o quinto de uma série de atos institucionais do governo militar, passou a vigorar a censura prévia na imprensa, que se estendeu também às artes. O acesso a qualquer tipo de informação, principalmente vindo do governo, se tornara praticamente impossível. As pessoas que eram contra o regime militar não podiam se reunir, não podiam escrever e expressar o seu pensamento em função da proibição, então criavam códigos para se comunicar, de modo a que todos envolvidos naquele processo pudessem se comunicar sem o risco de ser pego, porque estavam correndo a sua própria vida e estavam em risco. O hoje senador Cristóvão Buarque participou intensamente de movimentos estudantis nesse período. A gente tinha que ler, mas entre linhas. Às vezes os jornalistas mandavam mensagens que a gente tinha que pensar muito, até entender o que é que se queria dizer. Então o único meio que a gente tinha era usar os panfletos clandestinos. Era usar jornais clandestinos de partidos políticos, de pessoas, e circulava muito. A ditadura endureceu as relações do governo com a população. A redemocratização no Brasil só começou com as diretas já. O passo seguinte foi a Assembleia Nacional Constituinte. E a produção da Constituição Brasileira de 1988, que já previa no inciso 33 do artigo 5º, o direito de todo cidadão a obter informações de interesse público. Mesmo com o que estava previsto na Carta Magna, foi difícil arrebentar as amarras de um período em que tudo tinha que ficar sob um manto sigiloso. A Constituição de 1988 é a primeira Constituição efetivamente democrática da história brasileira. As pessoas não estavam acostumadas com a ideia de que elas tinham o direito a ter, a conhecer as informações sobre elas existentes. E o Estado também não estava acostumado a deixar de ser uma entidade repressora e para ser uma entidade transparente que congrega os cidadãos. Então, eu acredito que seja uma junção das duas coisas. Falta de cultura política e o Estado ainda muito, pensamento do Estado ainda muito anterior. Os servidores públicos do modo geral, a burocracia do modo geral, é muito tenereza de liberar informações com medo de vir a ser punida em função de ser considerada uma informação reservada ou estratégica para uma tomada decisão. O acesso livre da sociedade a arquivos e até documentos pessoais contou com a ajuda da legislação. A Lei 8.159 de 1991 é a Lei de Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Ela também estabelece o dever da administração pública em cuidar da gestão de documentos e passar as informações ao cidadão. Depois da 8.159 veio a 9.507, que é a lei do rito processual do habeas data, que é o remédio constitucional garantido para dar o acesso à informação ao cidadão quando lhe é mandado de forma equivocada. Já a Emenda Constitucional 19 alterou o artigo 37, que é um artigo muito importante também da administração pública, que prevê essa facilidade que a administração pública tem que dar a possibilidade a esse acesso. Em 18 de novembro de 2011, veio a lei que regula o que foi previsto na Constituição. Ela é, de fato, uma lei que eu diria revolucionária, exatamente porque ela exigirá uma nova lógica de funcionamento entre Estado e sociedade. Ela exigirá que a administração pública se reorganize, se reinvente, para que tenha condições de prestar no devido tempo, que é um tempo bem curto, que todos nós já sabemos, a informação ao cidadão, que é quem, de fato, é o dono dessa informação. Antes da lei, se o cidadão que tivesse interesse em uma informação a seu respeito, ele teria que entrar com um pedido de habeas data, para que o governo, então, fornecesse essa informação no prazo estipulado em lei. E agora, com essa mudança, com essa lei de acesso à informação, embora o governo tivesse antecipado espontaneamente, que já tivesse divulgado, esteja divulgando muita informação, isso fecha, em certa medida, o ciclo. O servidor terá, não apenas a faculdade, mas a obrigação de fornecer toda e qualquer informação no interesse do cidadão, considerada como informação pública. No próximo bloco, você vai saber o que prevê a lei de acesso à informação e como fica a questão do sigilo de documentos. A gente já volta. O sigilo, que era a regra, passa agora a ser a exceção. Com a lei de acesso, o cidadão terá mais facilidade para obter as informações de interesse público. Mas nem tudo está sujeito à divulgação. Alguns documentos ainda precisam ser protegidos. O repórter Justiça mostra agora como devem agir cidadãos e Estado para que a lei seja cumprida. O acesso à informação no Brasil agora está regulamentado. A lei 2527 trata especificamente do tema. Mas qual é a necessidade de ter mais uma legislação, já que existem outras que tratam do assunto? Essas leis todas, elas acabam sendo, esses dispositivos acabam sendo um pouco amplos. E essa lei veio para poder exatamente estrinchar os artigos e colocar mecanismos, procedimentos, regras claras de como chegar a esse acesso na lei. A lei tem 44 artigos. Logo no início, são enumerados aqueles que devem seguir as regras, a risca. Os órgãos públicos dos três poderes, incluindo os tribunais de contas e o Ministério Público, autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista. Além de todas as entidades que, direta ou indiretamente, são controladas pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Estão também na lista as entidades particulares, sem fins lucrativos, que recebem dinheiro do governo, para desenvolver ações de interesse da sociedade. Com a norma, o sigilo que um dia já foi regra, agora é exceção. Mas o que seria uma informação de interesse público? É uma informação que interessa a coletividade, é uma informação que não é pessoal, que não diz respeito à intimidade das pessoas. Então, por exemplo, uma informação sobre os contratos que aquele órgão público celebra. Essa informação é uma informação que é do interesse de todos, de todos os cidadãos. Então, essa sim é uma informação pública. Isso significa que a população pode, por exemplo, acompanhar de perto as obras para a Copa do Mundo. Imagine alguém que queira saber detalhes sobre a construção do Estádio Nacional de Brasília, que materiais foram usados, a empresa responsável. O cidadão não precisa justificar o pedido, afinal, o assunto é público. Se ele não receber a documentação na hora, a solicitação segue para o setor responsável, que tem prazo para dar a resposta. 20 dias, por exemplo, que é o prazo estipulado, ele vai ter aquela informação, ou no máximo, dependendo dessa informação, da complexidade dela, pode ser prorrogável por mais 10 dias, ou seja, no máximo 30 dias, ele tem direito a receber a informação que ele demandou, que ele pediu. A prestação da informação deve ser gratuita. Caso seja necessária a reprodução do material, deve ser cobrado apenas o equivalente aos gastos com esse procedimento. Quando a pessoa não tiver condições financeiras, fica isenta. Esse pedido formal, em que o interessado precisa comparecer e oficializar a solicitação, é o que a lei chama de transparência passiva. Só que a regra exige ainda a transparência ativa. São informações como o organograma do órgão, dados sobre licitações, despesas e até mesmo as perguntas frequentes. A chegada da regulamentação exige ainda uma certa reestruturação dos órgãos públicos. E entre as medidas imediatas, está a criação de um serviço de atendimento ao cidadão, e-mails e telefones exclusivos para esse tipo de atendimento, a formação de um grupo de trabalho destinado a estabelecer e monitorar o fluxo de informação. Ao lado das alterações estruturais, vem a capacitação dos servidores por meio de cursos. Então nós realizamos cursos, treinamentos para os servidores públicos, treinamentos presenciais e também cursos à distância. Primeiro ensinamento, que é o ensinamento mais importante da lei, que o dono da informação é o cidadão, e que o Estado é apenas o seu guardião. E que nós vamos viver uma nova realidade. E que o servidor público precisa estar ciente das suas realidades. A Controladoria Geral da União, além de dar um suporte, é o fiscal no âmbito do Poder Executivo. Caso o cidadão tenha um pedido negado, a CGU vai apurar a denúncia. Não cabe à CGU a avaliação quanto ao mérito da classificação da informação. Por exemplo, se uma informação classificada como sigilosa e o cidadão considerava que aquela informação não deveria ter essa classificação, essa avaliação não cabe à CGU, e sim na comissão de avaliação mista prevista na lei. O que a CGU irá fazer, com instância no seu papel de instância recursal, é verificar se, por exemplo, uma informação que não estava classificada como sigilosa, deixou de ser fornecida. Nesse caso, o recurso é encaminhado à CGU, e a CGU examina, se todo esse rito previsto na legislação foi cumprido. Se comprovado que o servidor agiu de má fé, teve a intenção de atrapalhar o acesso ou atrasar a resposta, pode ser punido, no mínimo com suspensão. Mas se ele não forneceu porque o documento é sigiloso, não há o que discutir. Uma informação, se ela se enquadrar em alguma das hipóteses que a lei traz, hipóteses como segurança do Estado, como relações diplomáticas, de econômica e financeira, investigações, ela poderá, então, ser classificada como sigilosa. Então, não é qualquer servidor mais que vai poder classificar a informação como sigilosa. A lei traz prazos com relação a esses documentos, digamos, não públicos. As informações consideradas reservadas, devem ficar em segredo durante cinco anos. As secretas, por 15 anos. E as outras secretas, por 25 anos. Estão protegidos também os processos que correm em segredo de justiça e as informações consideradas pessoais. O material elaborado pela controladoria foi criado para dar um apoio, tanto para quem pede como para quem fornece a informação. 24 páginas com informações sobre as legislações que, de uma forma ou de outra, abordam o tema. E, claro, não poderia faltar o passo a passo na hora de buscar a informação. Tudo como determina a nova lei. É uma linguagem bem acessível, para que todos, todos os cidadãos, possam entender também quais são as prerrogativas que a lei lhe confere. É importante, nós esperamos que no Brasil, de fato, a sociedade utilize e faça bom proveito dos dispositivos. A lei de acesso coloca a relação entre o Estado e a sociedade no novo patamar. Isso tem que ficar bem claro. Patamar em que o sigilo passa a ser a exceção e que o acesso à informação passa a ser a regra. A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, é vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Foi criada para promover de forma sustentável o desenvolvimento e a revitalização das bacias nos rios São Francisco e Parnaíba. mobiliza investimentos públicos para obras de infraestrutura. A ouvidoria é a responsável por implementar a lei de acesso à informação. Já está, na verdade, com a implementação bem avançada. Inclusive, no site da Codevasf, já tem nosso link de acesso à informação, onde estão sendo disponibilizados todos os dados, né, que a lei determina que devem ser colocados espontaneamente para os cidadãos. Ela é nada mais que a consolidação da democracia. Por quê? Ela está favorecendo a possibilidade do cidadão fiscalizar, dele poder até votar melhor, porque ele vai atrás do que está sendo feito para ele, do que foi colocado na época de eleição, de controlar realmente as decisões de interesse público. Ele, na verdade, é o maior interessado nisso. Em instantes, as ações do Poder Judiciário. A gente mostra o que a Justiça Brasileira já está fazendo para atender a população. Eu volto depois do intervalo. Licitações, despesas, contratos. A população pode acompanhar de perto o trabalho dos tribunais brasileiros. Muitas ações de transparência já existiam e serão aprimoradas com a chegada da Lei de Acesso à Informação. A gente mostra agora como a Justiça Brasileira trabalha para atender você, o cidadão. Transparência ativa, aquela em que a informação fica disponível para o cidadão. A lei exige isso. E antes mesmo dela, já existiam iniciativas nesse sentido. A Constituição Federal, por exemplo, exige a divulgação anual das contas dos municípios por 60 dias. O contribuinte pode, inclusive, questionar os gastos nos termos da lei. Criado em 2004, o Portal da Transparência é outra ferramenta importante para o contribuinte. Nele, o cidadão pode acompanhar a gestão do Estado. Qualquer pessoa pode acessar e verificar como o dinheiro público é usado. As informações estão lá. Transferências de recursos feitas da União para os Estados, Municípios e o Distrito Federal. As receitas, despesas e convênios. Tem ainda um link que traz dados sobre os servidores públicos. Foi elaborado até um manual para que o internauta saiba como fazer a consulta. O Portal da Transparência do Governo Federal, como ele é considerado um dos melhores portais da transparência do mundo, nós precisamos não mudar praticamente nada. Agora, a lei de acesso, ela vai além. Estabelece a divulgação de uma série de informações dos órgãos públicos. No Supremo Tribunal Federal, as informações estão disponibilizadas no site. Basta clicar. No link Transparência, estão dados referentes, por exemplo, a compras, contratos, despesas, montantes recebidos pelo Tesouro Nacional e outras transferências de recursos, editais de licitação, inclusive, cada etapa da disputa, a lista dos funcionários terceirizados. E quando o assunto é oferecer um espaço para que o cidadão possa entrar em contato com o STF, isso também já existe. O STF conta desde 2008 com a Central do Cidadão, atendimento que agora com a lei é obrigatório. Aqui, nada pode ficar sem resposta. A sessão de atendimento presencial é o primeiro contato do público com as informações que ele pode requerer. Uma equipe foi preparada para ler correspondências, mensagens. As dúvidas, sugestões, reclamações também podem ser enviadas por fax, telefone ou quem preferir pode vir pessoalmente. Desde que começou a funcionar, já foram mais de 100 mil atendimentos. Para seguir a legislação direitinho, o STF inscreveu os servidores em cursos externos e vai realizar também treinamento no próprio tribunal. Vai ser uma informação contínua, constante, tanto dos servidores sendo atualizados com relação à lei, quanto os novos servidores que eventualmente entrarem, vão estar aptos a cumprir essa determinação, já que ela impõe uma série de ônibus, inclusive, ao prestar a informação, que tem que ser clara, precisa, autêntica, integral. Essa lei passa muito pela mudança de mentalidade do servidor. Desde a Constituição, essa transparência, a cultura da transparência é muito importante. E há um dado passado, não muito distante, alguns servidores se achavam no monopólio dessa informação. E, na verdade, a lei deixa claro que a transparência é uma transparência de fato, que a informação de regra é pública. No caso do Executivo, se uma informação for negada, cabe à controladoria verificar os motivos. No Judiciário e no Ministério Público, a atribuição é dos Conselhos Nacionais. A própria lei, no parágrafo 2º do 19, prevê que essa informação negada seja encaminhada para a análise do CNJ, no caso do Judiciário e no CNMP, no caso do Ministério Público. E quanto aos processos, tudo pode ser divulgado com a nova lei? Nesse caso específico, não. O artigo 22 da lei deixa claro que essa previsão de segredo de justiça e processo sigiloso será mantida para o Judiciário. Para otimizar e formatar de forma uniforme essa questão da lei, será feito um grupo de trabalho. A ideia é participar dos quatro tribunais superiores, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o CNJ e o Conselho de Justiça Federal, junto com o TJDF, para que nós possamos agrupar e uniformizar esses procedimentos. Então, a ideia é que esse grupo de trabalho tenha representantes da área administrativa, judicial e de informática, que se debata num período curto, mas é possível que já se operacionalize essa regulamentação. Servidores dos três poderes, todos reunidos no Superior Tribunal de Justiça, para obter informações sobre a lei e até fazer um comparativo com outros países. Temos cerca de 90 países no mundo que já dispõem de lei de acesso à informação, alguns países com bastante experiência, a Suécia, por exemplo, desde o século XVIII, já tem uma lei de acesso à informação, os Estados Unidos desde a década de 60, e aqui o caso, eu diria, mais emblemático e mais exitoso de implementação de uma lei dessa natureza, o caso do México é sempre apontado. O México, inclusive, completa agora 10 anos de lei de acesso à informação. E mais próximo da gente, uma realidade, eu diria, mais similar à brasileira, nós temos o caso do Chile, que completou agora 3 anos de lei de acesso à informação, e já tem aí também alguma experiência para que a gente possa beber nessas fontes e aprender um pouco com esses processos. Na ocasião, a ministra do STJ, Laurita Vaz, enumerou as iniciativas do tribunal para garantir a transparência, medidas que foram adotadas antes da lei entrar em vigor. As informações relativas despesas, repasses, receitas, relatórios de tomada de contas, relatórios de auditoria, informações concernentes às licitações, aos contratos celebrados, perguntas frequentes que são feitas por meio do Tira Dúvidas, entre outras informações. Todas estão já disponíveis neste portal de transparência. Já o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, criou um grupo de trabalho para colocar em prática as ações previstas na lei. O grupo está formado por representantes de diferentes áreas. Para este especialista, ao lado das ações dos órgãos, a sociedade terá um papel fundamental na implantação da lei. É necessária uma ação da sociedade. Essa ação se dá em vários planos. Se dá no plano da dimensão pública, da reivindicação, com a sociedade tomando as ruas, exigindo serviços, exigindo transparência. Também se dá dentro da administração pública, com os cidadãos requerendo informações para a administração. E também se dá no plano do judiciário, porque a nossa Constituição também estipula que nenhuma lesão de direito pode ser subtraída do controle do judiciário. Esse amplo acesso, desembaraçado acesso, permanente acesso, é um direito fundamental. Está no artigo 5º da Constituição. Inciso 14, vários incisos. É, portanto, a informação em larga escala, com amplitude, portanto, com fidedignidade, com permanência. A informação é signo de evolução política e de amadurecimento do nosso processo civilizatório. E o Repórter Justiça fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br Repórter Justiça. Mande também as suas sugestões para a nossa equipe. O nosso e-mail é o repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Até a próxima semana. O nosso e-mail é o nosso canal. O nosso e-mail é o nosso canal.